Olá pessoal, eu estou aqui com vocês. Hoje eu vim fazer um vídeo rápido, muito pedido pelas pessoas que me seguem, tá? É mostrar o ambiente onde eu gravo as minhas receitas. Não sei nem para onde olhar, eu tenho esse problemazinho de... Eu estou descabelada, gente, eu nem pedi cabelo hoje, porque amanheci com o meu nervo asiático. O nervo é asiático, porque o meu nervo é asiático e pronto. Ele está doendo muito, muito, gente. E eu já fiz vários exames, estou fazendo acupuntura, estou fazendo fisioterapia, mas hoje ele resolveu gritar e acabou. Então, eu não posso estar ficando de pé muito tempo para fazer receita. Aí eu aproveitei, estou aproveitando para mostrar para vocês o ambiente que eu trabalho, tá bom? Então, agora eu vou virar a câmera, eu não sei se dá para virar ou se eu vou ter que fazer outro vídeo e editar com isso daqui. Mas eu vou virar a câmera para vocês verem. Não reparem, é um lugar bem humilde, bem simples, é a minha lavanderia. Ele virou uma lavanderia e é onde eu trabalho, tá? Tem algumas coisinhas juntas. Então, eu vou aqui virar para vocês... Ah, não, tirei câmera, foto. Então, eu vou dar uma paradinha, pessoal, e vou virar a câmera para vocês poderem ter uma noção de mais ou menos como é que é o local onde eu gravo receitas, tá bom? E aí vocês vão conhecer um pouco mais aqui do canal da Vovó Esperta, tá bom? E da vida da Vovó Esperta, tá? Vou virar aqui a câmera e volto. Bom, pessoal, então, voltamos. Essa aqui é uma prateleira, uma que eu comprei, né? Junto com o meu esposo. Porque aqui em casa, esse quartinho aqui era o quartinho da minha filha, que eu chamo de Cafofo do Osama, porque ele era muito bagunçado. E quando a minha filha... Agora que a minha filha não está mais aqui, né? Ela está lá com o namorado dela, namorido. Eu estou usando só para guardar os meus pertences. Fiz uma lavanderia, já que aqui só tem dois quartos e eu não tenho quintal. Então, nesse lado aqui é corante, essência, plástico que eu embrulho, tá? Olha aqui, tudo aqui. Está tudo arrumadinho assim, pessoal? Não pense que é arrumadinho assim, não, tá? Eu não sou arrumadinha, não. É que eu arrumei bem arrumadinha esses dias e eu vim mostrar para vocês como que fica. Aqui em cima é só produtos tipo óleo, soda, aqui tem um álcool gel aqui também, tem brancol. Essas coisas assim que são mais perigosas, eu não gosto de deixar no baixo, porque é da minha neta, que é uma arra que é muito arteira. Está arriscado eu chegar aqui um dia e ela está fazendo sabão. Aqui eu separo aqui os desinfetantes, lavar roupa, coisas que eu vou usar. Ah, esse aqui, gente, ó, esse velho feio aqui, que vocês podem achar muito feio, é o meu primeiro sabão de soda. Então eu tenho muito carinho por ele e eu deixo ele sempre aqui à mostra, porque eu gosto, porque eu acho que foi uma conquista. Eu consegui fazer um sabão de soda sozinha, na época eu nunca tinha feito. Então esse meu primeiro sabão de soda, ele fica ali como um prêmio. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui é a minha pedrinha sanitária. Não sei se vai estar no canal quando esse vídeo for para o ar, mas é uma pedrinha sanitária que eu fiz. Muito boa, só que como eu estava usando essas aqui, opa, como eu estava usando essas aqui, eu coloquei ela pendurada ali. Isso aqui a gente tem que deixar secar bem antes de usar, tá? Ela fica bem sequinha para ficar bem durinha. Deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir ver, ó, ela está bem durinha. Mas ela é daquela que solta tinta no sanitário. Aqui são minha coleção de sabão, produtos que eu gosto de usar, sabonete. Ali também sabonete, olha, eu boto meus sabonetes ali. Barrilha leve, tudo que eu uso para o canal, tá bom? Aqui fica a bicicleta da minha neta, porque não tem quintal. A ração da minha cachorra fica ali, ali ficam uns bagulhetes. Aqui eu boto os detergentes, álcool, porque eu gosto de ter tudo à mão para fazer uma receita, tá? Então como vocês aí ajudam não pulando comercial, como eu sempre peço para vocês não pular o comercial, porque ajuda, né? E eu vou comprando, vou sempre repondo o estoque. Porque quando eu penso assim, ai, vou fazer tal receita, eu gosto de chegar aqui e ter tudo à mão para fazer receita, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sofro de ansiedade generalizada e da depressão. Então isso tem me ajudado bastante, deixar tudo aqui. Isso aqui o meu filho trouxe para mim, para mim fazer uma receita de sabão ou sabonete de azeite de dendê, tá? Então tá aqui esperando a vovó poder fazer. Então aqui é onde eu guardo. Aqui, pessoal, essa bagulhada aqui, ó, essa caixa aqui, ela é cheia de garrafa. Tem dias que está extravasando, tá? Por quê? Porque eu guardo garrafas aqui para a gente fazer sabão líquido, eu não tenho muito espaço. Aqui eu lavei as louças ontem, então eu coloquei aqui para secar. Ali a máquina de lavar, minha máquina de secar, onde eu lavo as louças, né, do canal, lavo as louças e tudo. Aqui, água sanitária, que eu gosto de fazer muito, pessoal, é água sanitária, sabão de água sanitária, porque é muito bom. Esse aqui foi um sabão que eu fiz, eu nem lembro de que que é, mas eu tô usando, acho que é de folhas de mamão. Creme de cabelo, que eu deixo sempre a mão para fazer, para multiplicar. Esse aqui eu comprei esses dias, esses amaciantes, para me fazer o nosso multiplicado. Aqui sabão em pó, essas coisas assim, vênis, tampinhas eu coloco aqui, tá? Aqui também tem uma panela de sabão, ali tem algumas receitas. Às vezes fica uma receita, eu faço um teste e deixo ali e tal. Aqui minhas vasilhinhas, tá? Tem mais vasilhas ali guardadas ali, né? Aqui, aqui eu deixo receita, isso aqui são duas receitas que eu estou para fazer no canal. Isso aqui é água com água sanitária, que eu limpo tudo com isso, para higienizar nessa época de pandemia. E aqui vamos dizer que é onde eu faço as receitas. Isso aqui também é uma receita que já está cortada, pessoal, para fazer, pronto para fazer. Em breve vai estar no canal. E esse é o meu tripé, ele é bem simpleszinho, eu tive que colocar cola aqui, porque ele saltava meu celular. De vez em quando meu celular se jogava no sabão. Aí eu tive que colocar essa colinha ali para poder, porque ele foi um tripézinho baratinho que eu comprei. Aqui em barrilha, esse aqui é bicarbonato de sódio, né? Nosso bicarbonato, meu mix, minha panelinha de esquentar a água, a lixeirinha onde eu jogo os meus lixinhos. E eu tenho um tapetinho aqui, que eu gosto de ficar sempre nesse tapete aqui em cima, quando eu estou gravando para vocês, para não ficar fazendo barulho. Ali é um resto de ventilador, que eu não joguei fora, ele escangalhou, mas como eu comprei um igual, eu guardei a carcaça, porque se eu precisar, tem ali. Ah, isso aqui são as minhas vasilhas de fazer sabonete, ali também é vasilha de fazer sabonete, tá? Ali também, ali em cima tem vasilha de 5 litros e tem vasilha de detergente. Quando eu quero fazer detergente, multiplicar alguma coisa assim, eu vou ali e pego, tá? E aí eu uso, depois eu coloco de volta ali. Às vezes não, às vezes fica espalhado, tá? Eu não sou organizada desse jeito, não. Se vocês vierem aqui um dia normal mesmo, de trabalho, isso aqui vai estar bem bagunçado. Isso aqui é óleo, óleo usado, que eu ganhei para fazer receita. Então, se você quiser usar o óleo sem ter que ficar fazendo muita travessura para purificar, deixa ele bastante tempo parado e depois você vai trocando, até sair essa coisa suja aqui, tá? Então é isso, pessoal. Eu comprei esse aqui também para me fazer um batedor. Ele serve para bater sabão em quantidade grande, mas eu não faço sabão em quantidade grande, porque como vocês estão vendo, eu não tenho espaço, tá? Aqui é bem pequenininho, era um quartinho da minha filha, que eu fiz uma lavanderia. Uso para lavar roupa, lavar as coisas e também uso para fazer as minhas receitas. Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo assim rápido, tá meio assim, porque aqui dá muito mofo aqui em casa. Às vezes eu passo o mop aqui, ó, para poder tirar esse mofo, eu limpo com água sanitária e tal. Mas esses dias eu não pude fazer, porque eu tenho sentido muita dor no meu nervo asiático. Mas em breve eu vou fazer de novo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho, de vocês conhecerem aqui o ambiente onde eu trabalho, tá? Eu já mostrei para vocês as minhas compras aqui para o canal. Então vocês sabem que eu compro bastante coisa quando eu vou. Eu demoro aí a fazer compra. Até porque os meus tratamentos são muito, assim... Eu estou sempre saindo de casa para me tratar, então eu não tenho muito tempo para ficar indo comprar as coisas. Então eu compro quantidade grande e deixo já a mão para eu poder fazer as minhas receitas. Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E vocês estão conhecendo aqui o Cafofo da Vovó Esperta. Espero que vocês gostem. Me digam aí o que vocês acharam, tá? Aproveitem e deixem dicas aí de receita. Deixem dicas aí nos comentários para a vovó, que a vovó vai adorar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de eu mostrando para vocês o nosso Cafofo, Cafofo da Vovó Esperta, onde a gente grava as nossas receitinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilhe aí nas suas redes sociais. Escreve aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Ele é simples, mas é só para mostrar para vocês o meu dia a dia, algumas coisinhas do dia a dia da vovó, né? Como que a vovó trabalha nas receitas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!